Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês algumas dicas de como cortar garrafa. A gente transformar essas garrafas em vinho, de refrigerante, em jarras ou copões, copão, né? Para poder ser utilizado da maneira que vocês quiserem. A princípio, eu vou usar aqui acetona ou álcool mesmo, pode ser esse álcool líquido ou gel. O acetona, eu estou com muito pouquinho aqui, quase nada, então eu vou usar perfume, que também dá. Perfumes aqui, cordão, eu vou precisar do cordão para dar umas 5 voltas na garrafa. Então, colocar água até o limite que você quer que corte, então assim, eu vou colocar abaixo mais ou menos 1 centímetro o cordão, aí essa água vai cair, vai quebrar, né? Acima mais ou menos 1 centímetro. E eu vou explicar tudo direitinho depois como fazer. Tem a lixa também, que se quiser usar, quem não tiver essa lixa que eu tenho aqui, gente, que é a lixa elétrica. Olha, eu tenho, eu ligo aqui, ó, ela também pode ser usada. Mas pode, aqui dá para mostrar, vou mostrar para vocês que dá também, deixar isso aqui. Olha, tem vários tipos, né, de pecinhas para lixa, até depois para dar o polimento. Mas não, não precisa disso, o que mais importa é ter a lixa aqui de número 150, que é o ideal para poder fazer o polimento, tá bom? Para não ficar cortante. Esse vídeo não é recomendado para crianças, eu peço que, né, os pais fiquem atentos, não deixarem elas mexerem, porque a gente vai mexer com fogo, né, tá bom? Eu vou pôr na descrição para ter, que não é aconselhado, né, para crianças. Então, tá, gente, já vamos ao passo seguinte. Então, pessoal, eu quero que o corte fique mais ou menos, aqui, ó, a água vai aquecer, não vai aquecer. Então, aqui, ó, vai ficar quente, né, essa garrafa fica bem quente. Então, tenha cuidado, usem luvas. Eu vou só amarrar aqui, depois eu vou pôr luvas, porque na hora de pegar, né, é importante para não se queimar. Eu vou dar cinco voltas aqui, depois eu vou nivelar. Duas. Três. Quanto mais grosso, gente, é melhor, viu? Porque quatro e cinco. Porque a garrafa é grossa, então ela, se eu puser alguma coisa bem, se eu puser um fio fininho e tudo, ele não fica bom. Tem que bebedar bastante aqui da substância, né, que a gente vai, que ele vai usar. Então, agora aqui a gente faz amarração, né, ó, dá um nó. E, bem, ele está bem justinho aqui, ó. Vamos apertar bem essa, depois eu vou ajeitar para vocês verem como que vai ficar. Não pode deixar frouxo, bem. Tem gente que tira, embebe e depois volta aqui, mas não fica legal, é mais, dá mais trabalho. Não precisa tirar, só amarrar bem aqui, cortar as aparinhas, né, pronto aqui. E o nozinho, agora aqui eu vou ajustar no lugar certinho que eu quero que o corte aconteça. Que, na verdade, vai ser mais ou menos aqui, né, ó. Esse, um pouquinho acima da água aqui. Vocês vão ver que vai dar, vai dar certo. Então, anivela bastante, certinho tudo, bem. O fogo vai ficar pegando aqui, tem que deixar, olhar com bastante cuidado. Peraí que eu já volto. Então, gente, voltando aqui, ó, vamos colocar nessa garrafa aqui, eu vou colocar água até acima, como o primeiro passo, um dos três passos que tem para cortar, um seria esse, ó. Bem justinho, eu tirei o cordão na medida certa, peguei a acetona, né, vou jogar acetona aqui. Mas esse aqui, acabou, eu comprei outro aqui. E vou, ó, colocar bastante acetona, para que possa, ó, a gente viu que tá no tamanho certinho. Vou molhar bastante. Deixar ele aqui, deixar ele aqui de molho, ó. Um pouquinho, para embebedar bastante, tá? Vou pegar água e já volto para mostrar. Vou encher de água até acima um pouquinho e já volto para mostrar. Aqui, do lado, temos aqui, é, é, uma vasilha cheia de água e gelo, tá? Que na hora que a gente for, tiver terminado o processo de pegar fogo aqui, eu vou virar, eu vou colocar a garrafa, ela vai quebrar e vai acontecer aquele choque térmico, tá bom? Então, gente, aqui, olha, agora, né, depois que tá mergulhado aqui na acetona, de preferência a acetona, né, é o mais volátil, né, que é, então a gente vai voltar com ele aqui na garrafa e vai chegar até o ponto que você quer cortar, tá? De preferência, deixando um pouquinho a água para cima do barbante lá dentro da garrafa, ó, bem retinho, quanto mais retinho você conseguir nivelar isso aqui, mais bonitinho vai ficar, porque aí não vai dar diferença, né? Então, olha, tome cuidado, ó, direitinho, tá vendo? Quero que corte, ele vai cortar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu posso ainda dar uma injetada de, com a acetona aqui, ó, para ainda ficar mais, o processo ainda ficar mais... Pegue bastante fogo aqui, porque ela evapora muito rápido, né, e eu enxugo a parte de baixo, porque eu não quero pegar fogo, né, eu não quero que isso pegue fogo aqui. Então, tire, afaste a acetona de perto, crianças, muito cuidado, né, na hora de mexer, e agora eu vou acender, de preferência, vou acender assim, olha, com uma velinha, ó, já pegou. Vocês podem ver, vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó, que não tá dando pra ver, né? Olha o fogo, aí eu vou colocar minhas luvas, nunca fazer nada sem luvas não, gente, proteção de óculos, né, não. E deixa isso bem, pegando fogo, todinho barbante. E agora, na água gelada, que eu tinha colocado gelo nessa, nesse, aqui nesse, essa vasilha com água, ó, já prontinho. Tem mais um pouquinho aqui, terminou. Eu venho e pronto. Legal, viu, olha só, que bacana. Quebrou. E aqui está o nosso, olha só, que bacana. Agora aqui a gente pode, vai lixar, tá? Então, gente, aqui, ó, aqui, né, ficou bem irregular, tá? Então, eu vou, com esse meu, com essa minha maquininha, e virar aqui, ó, pra tirar as partes que não... Ó, e aqui, quem não tiver aqui, esse aparelhinho, ou assim, um negocinho, que aparece uma... Esmeril mesmo, né? Aí pode vir com uma, com esse, essa lixa, como eu disse pra vocês, fazer uma superfície plana, né, aqui, e vem, ó, e vai lixando isso até que fique a seu gosto, né? Que fique com as beiradinhas, ó, que não corte, tudo vai fazendo esse processo. Bem, gente, agora a gente vai fazer o segundo método, né? Que é, eu acho mais simples, porém, às vezes, não fica tão bom como o primeiro. A gente vai fazer aqui, né, cortar, enrolar, né, o nosso barbante, né? Alinhar certinho, eu já estive olhando aqui pra ficar bem mais certo possível, e depois a gente pode conseguir fazer isso com a lixa, dá pra igualar bem. Aí, agora, com a acetona, eu vou jogar aqui no... Olha, eu vou jogar assim, pra amudecer bastante, ó, molhar bastante com a acetona, tá? Aqui, fique bem molhado. Tá? Pode vir de novo. E tendo cuidado, né, de usar sempre um pano pra passar aqui em volta, porque pode pegar fogo aqui também e queimar você. Mas se bem que eu vou usar. Agora, o que que eu vou fazer? Vou ligar, vou acender esse fogo. Eu gosto de acender com uma... Vou pôr minha luva, porque não dá pra a gente ficar correndo riscos, né? E tirar a acetona aqui de perto. Primeira coisa a ser feita, né? E chegar bem perto ali, apagar esse fogo aqui. E aqui, pegando a parte de baixo, nós vamos rodar, rodar até esse fogo, ó. E depois nós vamos mergulhar a parte do bico dentro da água gelada. Aqui eu vou pôr a água aqui, gelo, pra poder acontecer, mas sempre rodando. Tá? Vocês podem ver que tem um fogo aqui ainda, ó. É meio clarinho o fogo, não dá pra ver, mas sempre rodando, rodando. Isso, apagou, agora eu vou dar o chão. Olha aqui, gente. Viu só que lindo? Viu, bacana, né? Vem com o meu... Meu amacrinho. Da primeira palavra, ou... Ó, só se... Quem não tiver esse... Esse aparelhinho, a gente coloca... Pra dar lixa d'água, molha. Um pouquinho aqui. Lixa. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Como que vai ficar. Ou põe ele aqui, ó. E roda bastante assim também. Pode fazer... A forma que... Que você vai... Olha só. Não quebrou nada. Tá? Que eu vou chegar aqui bem pertinho. Vamos tirar isso aqui. Né? Que... Olha, deu certinho. Muito cuidado, porque ele ainda tá... Já não tá tão coisa... Só de passar na lixa, não tá cortante. Mas tem que ter bastante cuidado. Certo? Aí eu mostro como vai ficar. Então, e aí, gente. Eu fiz... Bastante... Lixei, assim. Tem um tempinho aqui na lixa d'água. Aí vocês podem ver aqui, olha. Ficou... Eu vou... Ó, mergulhar aqui pra vocês verem. Que... Não tem aresta nenhuma, ó. Pode passar a mão aqui, ó. Não corta. Fica lisinho, lisinho. Eu tenho ainda... Eu tenho aquela maquininha que tem um... Uma espécie de uma flamelinha aqui na ponta, né? Então, eu vou... Ó, eu vou dar uma colida, mas não precisa. Se vocês quiserem... Pode só passar em um paninho. Não tem necessidade disso, não. Só pra tirar alguma coisinha que esteja, às vezes, ainda... Pode ser colocado num paninho qualquer. Na verdade, não. Olha, tá bem lisinho. Não corta. Pode usar como copo, viu? Não tem problema, tá, gente? Olha, claro que agora, mais uma vez, né, gente? Criança, nem pensar. Mexer com fogo, com... Né? Ele talvez não fique tão certinho, mas... Dá pra quebrar o galho, né? E jogar fora. Ah, e falando em jogar fora... Olha só como é que eu faço, gente. Todo vidro aqui em casa, que... Quando eu quebro... O que que eu faço? Eu coloco dentro... Abre uma caixa de leite. Isso é uma dica, tá? Coloco dentro de uma caixa de leite e... Coloco os caquinhos de vidro aqui dentro. O marrom já tá lá dentro. Não tem... Então, aqui, ó... De preferência, ó... Porque isso corta, né? Demais, né, gente? É vidro. Não podemos ter... Tem que ter cuidado. E fecha. E põe no lixo. E se puder, ainda enrola num jornal, uma coisa assim, pra que o lixeiro não se corte, né? Fica a dica também. Tá bom? Então, espero que tenham gostado, que consigam fazer, né? Que é muito simples, muito legal. Aí, depois me deem uma curtida, deixem um comentário no meu canal. E se inscrevam, né? E compartilhem com os seus amigos, tá bom? Obrigada. Vou pegar a outra... Aqui, ó. Essa aqui ainda tá precisando de polir. São os dois metros, né? Esse com água, né? Que eu ainda não lixei. Aqui ainda falta lixar. E este aqui, que é o de... Sem água, porém no chá. Todos os dois com chá térmico. Eu sei que tem uma terceira dica, mas eu vou... Mais pra frente eu trago pra vocês. Obrigada, beijinho. Tchau, tchau. Deixa eu olhar joinha, tá bom? Com Deus.